Alô varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe e vamos analisar os três primeiros reforços do Santos Futebol Clube. Messias, Mendoza e João Lucas, eles elevam o patamar do Santos para 2023? Vamos falar muito sobre isso neste vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Ah, varandeiros, o sonho do Hexa acabou, mas na Bet 7K você ainda continua lucrando na Copa do Mundo. A melhor casa de apostas do Brasil, com as melhores cotações, saques e depostos de forma rápida através do Pix e suporte 24 horas. E se você realizar uma aposta múltipla de R$ 23,00 nas quartas de final da Copa do Mundo, hoje tem Marrocos e Portugal, França e Inglaterra, você concorre a um salário mínimo no Pix. O sorteio vai ser feito no dia 13 do 12 no Instagram da Bet 7K. Loucura, não é? É a Bet 7K com muitos prêmios pra você, é hora de você garantir aquela graninha extra. E se você ainda não é cadastrado na Bet 7K, ao clicar no link, nos comentários, você realiza o seu cadastro e pode dobrar o valor do seu investimento até R$ 1.200. Olha que loucura tá a Bet 7K. Vem pra Bet 7K você também, vou deixar o link fixado nos comentários, corre lá, faça o seu cadastro e realize as suas apostas na Bet 7K. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Olha, se o sonho da Copa do Mundo acabou para o Brasil, o torcedor Santista sonha com o 2023 muito melhor. Três contratações já foram anunciadas pelo Santos Futebol Clube. O zagueiro Messias, de 28 anos, ele que chega do Ceará, chega por um contrato de três anos com o Santos Futebol Clube. O atacante Mendoza, colombiano, 30 anos de idade, também chega por um contrato de três anos do Ceará. E também o lateral direito, João Lucas, ele que pertencia ao Cuiabá, 24 anos de idade. E a pergunta que não quer calar, muitos torcedores Santistas estão fazendo. Estes três reforços elevam o patamar do Santos para 2023? Olha, vamos fazer uma breve comparação de três jogadores que saíram para estas posições e três jogadores que estão chegando. Então vamos lá. Na zaga, o Santos tinha, em grande parte do ano de 2022, o zagueiro Emiliano Velasquez, uruguaio. O Velasquez deixou o Santos Futebol Clube e está chegando o zagueiro Messias. O Messias é melhor do que o Velasquez? Olha, eu entendo que o Messias é um zagueiro mais confiável do que o Emiliano Velasquez. Agora, é muito mais jogador que o Velasquez? Não, não é. São dois jogadores que, no meu ponto de vista, podem apenas compor elenco. Eu não consigo enxergar o Messias chegando no Santos Futebol Clube para ser titular absoluto. Já trouxe esta análise em outros vídeos. Não acho o Messias melhor do que o Maico. Acho o Messias no nível muito parecido com o Alex Nascimento e também com o Luiz Felipe. E digo mais, acho que o Jair, o garoto da base, é mais jogador que o Messias. É mais jogador que o Messias. Portanto, acho que o Santos ganha um pouquinho só em comparação com o Emiliano Velasquez. Mas nada que a gente possa cravar aqui que o Messias realmente eleva o patamar de forma substancial no sistema defensivo do Santos. Lateral direito. O Santos tinha o Madson e agora tem o João Lucas. O Madson, 30 anos de idade, é um jogador bastante rodado, bastante experiente e com características mais ofensivas. O João Lucas é um jogador menos experiente, com características mais defensivas e menos experiente que o Madson. Na comparação entre Madson e João Lucas, por incrível que pareça, eu entendo que o Santos não ganha. Pode, mais à frente, o João Lucas apresentar um bom futebol e demonstrar o contrário. Mas eu entendo que o João Lucas não é muito melhor do que o Madson. Na análise mais otimista que eu faço, o João Lucas está ali nas mesmas condições do lateral Madson, que não era um grande lateral. Mas o Madson era um lateral razoável, é preciso ressaltar isso. Por mais que o torcedor Santista tenha criticado muito o Madson durante toda a passagem dele no Santos Futebol Clube, em especial pelos problemas defensivos, eu entendo que Madson e João Lucas são laterais ali de nível técnico bastante parecido, com características diferentes. O João Lucas muito mais defensivo, portanto o Santos ganha defensivamente com o João Lucas, mas perde na parte ofensiva com a chegada na linha de fundo. O Madson chegava mais, inclusive era um jogador importante na bola pelo alto. E os números do Madson comparados ao do João Lucas mostram isso. O João Lucas é bom de desarmes, mas praticamente não chega à linha de fundo para fazer assistências ou aparecendo na área como homem surpresa para fazer gols. Já o Madson tinha essas características. Em contrapartida, dava muito espaço e os atacantes adversários acabavam se aproveitando ali do costado pela direita. Então, entendo aqui que o Santos não ganha também. Na pior das hipóteses, fica no mesmo patamar com o João Lucas no lugar do Madson. Bom, no ataque, eu estou colocando o Mendoza versus Léo Batistão. O Léo Batistão que jogou a temporada 2022 pelo Santos em grande parte do ano, deixou o Santos Futebol Clube para o Almeria da Espanha e quem está chegando agora é o Mendoza. Vamos lá, quando o Santos contratou o Léo Batistão, a expectativa sobre ele era muito grande. O jogador que estava no futebol espanhol, aliás, estava no futebol chinês, o Léo Batistão, com passagens também pelo futebol espanhol no Atlético de Madrid. E a expectativa era que realmente o Léo Batistão pudesse fazer diferente no Santos Futebol Clube, elevar o patamar do Peixe na parte ofensiva. Ele começou o ano de 2022 muito bem, mas depois sofreu com muitas contusões o atacante santista Léo Batistão. Sobre o Mendoza, o Mendoza é um jogador que, no meu ponto de vista, vai aumentar o patamar ofensivo do Santos Futebol Clube. Aqui eu vejo um ganho. Eu acho que o Mendoza, se repetir o ano de 2022 que fez no Ceará, jogando pelo Santos em 2023, o Santos ganha e ganha muito. O Mendoza tem muita velocidade e muita força física, pode jogar pela esquerda e também pode jogar por dentro. Já o Léo Batistão era um jogador muito preso ali pela direita, jogava bem por ali. Não vimos praticamente o Léo Batistão jogar como falso 9 ou jogar pela esquerda. Sempre um jogador muito limitado ao lado direito do campo. Me dá a impressão que o Mendoza é mais completo, é mais versátil, é um jogador que agrega mais do que o Léo Batistão agregou ao Santos Futebol Clube. Então, eu entendo que aí sim, das três contratações do Santos, o único jogador que eleva o patamar, que aumenta o patamar, comparado aos jogadores que atuaram pelo Santos, que eu citei, Velasquez, Madson e Léo Batistão, o único jogador que chega para fazer diferente é o Mendoza. Esse, de fato, eu aposto mais as minhas fichas. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso, né? Dos três jogadores, quem de fato eleva o patamar? O Santos, com esses três reforços, está preparado para o ano de 2023? Precisa de mais jogadores? Eu entendo que sim. O Santos precisa urgentemente de mais um 8. Os jogadores que o Santos tem ali para o meio campo, no meu ponto de vista, são jogadores medianos, como é o caso do Zanocelo, do Sandri, do Balieiro, do próprio Camacho. Eu entendo que no meio campo do Santos só existe um titular absoluto, pelo que vimos em 2022, que é o Rodrigo Fernandes. O Santos precisa ainda de dois jogadores de um melhor nível, um 8 e também um 10. O 8 pode ser o Edenilson. O Santos ainda tenta o jogador junto ao Internacional. E um 10, muitos nomes se falam. Existe uma dificuldade em encontrar esse jogador aqui no futebol brasileiro. O nome falado aí foi o Miguel, que foi revelado pelo Fluminense e também teve sua última passagem no RB Bragantino. Fez uma passagem, até certo ponto, apagada pelo RB este ano e vai ficar sem clube. É um jogador que está no mercado, apenas 19 anos. Não consigo enxergar o Miguel, caso ele venha a ser contratado, como titular absoluto do Santos. É um jogador que pode ser importante para compor elenco. Entendo que o Santos precisa de um jogador 10, um meia, que seja de fato aquele jogador que vista a camisa e não sinta o peso da camisa do Santos Futebol Clube para jogar ali na armação das jogadas. E o Santos precisa, sem sombra de dúvidas, de mais um atacante de beirada pelo lado direito e mais um centroavante, já que Marcos Leonardo vai perder até oito jogos por ter sido convocado para o Sul-Americano Sub-20. Angulo está deixando o Santos. Raniel é um jogador que a gente já conhece. Juan Seco deve ser emprestado. Então é preciso, sim, o Santos contratar pelo menos mais quatro jogadores para a temporada 2023. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!